A gente tem aquele recado importante, comprar, venda e locação de imóveis, todo mundo já sabe, é na Solar Imóveis. Está pensando em arrumar uma casa maior, com o apartamento que você sempre quis, colocar a sua loja, o seu escritório, o melhor ponto de referência e, por que não, arrumar um pavilhão novinho para a sua indústria. Todas essas opções você vai encontrar na Solar Imóveis, que é um imobiliário de confiança e qualidade. A Solar está no centro, aqui direitinho, pertinho da Caixa Econômica da SET. Passa lá, conversa com o pessoal e confira as ofertas. Aproveita para acessar o site também solarimóveis-rs.com.br Aqui você já pode ver as fotos dos imóveis, as condições de pagamento. Além disso, aqui você fica sabendo tudo isso e muito mais que na hora de comprar, vender e locavar, você vai precisar entender melhor, tá bom? Também tire suas dúvidas para a Central do Atendimento 3-519-8630, eu vou repetir para você, 3-519-8630, todo mundo já sabe, comprar, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.